Primeiro que me levou a ser médico. Na verdade, eu recebi de presente um livro de um tio chamado Século dos Cirurgiões, do Jujan Toward. Até o nome modéstia à parte, pela minha idade, 55 anos, eu tenho ainda alguma boa memória. E nesse livro, era a história de como começou a cirurgia. Um pouquinho mais perto, por favor. Como começou a cirurgia. E antigamente não havia anestesia. Não tinha anestesia, eles tinham que fazer com... Devagar, tá? E aí me interessei, falei, pô, vou fazer medicina. Só que a princípio ia fazer ortopedia, porque tinha a ver... Modéstia à parte, eu era um pouquinho mais forte. E eu comecei a me interessar. Mas aquela história, Alessandro, um professor que te estimula, te fascina. Ele não dava aula, dava um show. Então eu me apaixonei pela forma como ele dava aula. Pela especialidade, que não era somente clínica, era cirúrgica, que eu queria fazer as duas coisas. Porque assim, quando você está se formando na faculdade, tem gente que só quer fazer clínica, e tem gente que só quer fazer cirurgia. Você precisa tomar uma decisão na hora que você for para a residência médica. Você vai escolher a tua especialidade. E eu queria fazer as duas coisas. Então, juntando tudo isso, o professor que te inspirava, a parte clínica e a parte cirúrgica, eu resolvi fazer ginecologia. E obstetrícia também. Hoje em dia, tem gente que só faz ginecologia, que é a parte voltada à área feminina, que cuida das doenças femininas, da menopausa, de miomas, de cis do jovário, e a parte do obstetrícia, que cuida da etapa quando a mulher está grávida.